Bom, boa noite para todo mundo. Enquanto vocês estão chegando aí na sala, estou fazendo a transmissão ao vivo aqui pelo meu Facebook e pelo meu Instagram também. É só em função da grande repercussão que deu hoje essa entrevista do meu pai para a Jovem Pan, para Augusto Nunes, eu queria vir aqui só para trazer mais umas palavrinhas a todos vocês, porque faltam 13 dias para a eleição e com certeza a gente tem tudo para afastar esse grande medo, essa grande ameaça que é o PT do Brasil voltar às trevas. Então é importante que a gente se mantenha mobilizado e se mantenha nesse propósito de nos próximos dias, nos próximos 13 dias, faltam menos de duas semanas para a eleição, e a gente tem tudo para levar no primeiro turno. Então, enquanto vocês estão chegando na sala, eu quero agradecer aí, já que eu não estou tendo nem tempo, gente, agradecer a todo mundo que está organizando carreatas, passeatas aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Em algumas a gente consegue participar, mas em grande parte delas não. Então, meu aplauso para todos vocês aí que estão se mobilizando, fazendo essas carreatas. Hoje teve carreata em Mendes, já estou organizando carreata em Itaperuna. Nesse domingo agora a gente fez uma motocicleta maravilhosa ali em Copacabana e acabou que o pessoal foi, passou por Leblon, Ipanema, São Conrado, Barra da Juca, foi até o recreio dos Bandeirantes. Uma motocicleta maravilhosa também. Então, obrigado a cada um de vocês que está participando, em alguns municípios pequenos inclusive, desses atos. Isso é importante, pessoal, porque é uma grande demonstração de força. É uma prova da distância enorme, gigantesca, monumental que tem entre Jair Bolsonaro e os demais candidatos à presidência. Acabou de ser pesquisa do Ibope, uma palhaçada pesquisa do Ibope, uma farsa sem precedentes, porque eles agora colocaram o Haddad com 22%. Eu nunca vi na história, alguém crescer em 5 dias, como o Ibope colocou o Haddad, crescer 11 pontos percentuais, 11. O Haddad cresceu 11 pontos percentuais de uma pesquisa para outra. Ele passou de 9 e passou de 8 para 19. É um completo contrassenso, não é o que a gente vê na rua. E mais, eles agora estão criando esse medo de que o Jair Bolsonaro perde para todo mundo no segundo turno. Mentira! Não tem como isso ser verdade. Todos os outros candidatos são hostilizados por onde passam. Enquanto o meu pai está lá no hospital se recuperando da facada, se recuperando bem. Se Deus quiser, até sexta-feira ele já vai poder estar em casa, vai poder fazer uma live como essa que eu estou fazendo aqui agora do meu lado, eu do lado dele, a família do seu lado. Ele está há 17 dias internado desde que aconteceu um incidente. É uma coincidência, né? 17. Tem muitas coincidências com o número 17 que o pessoal está divulgando nas redes sociais. Então, não acreditem nessas pesquisas. A gente tem tudo para levar no primeiro turno. Quando colocam que o Jair Bolsonaro está com 28% das intenções de voto, dos votos totais, eu vou fazer uma conta rápida para vocês. São 140 milhões de eleitores. Se a gente considerar os votos válidos, são aproximadamente 100 milhões de votos válidos. O que são os votos válidos? Você tira os votos nulos, os votos em branco e as abstenções, são aqueles que não vão votar. No total, são aproximadamente 100 milhões de votos válidos. Então, quando, arredondando aí, um Ibope, um Datafolha, que colocam o Jair Bolsonaro para baixo de propósito ou, na melhor das hipóteses, eles erram na metodologia de fazer a pesquisa. A gente está falando que o Jair Bolsonaro, hoje, está na faixa de 45 milhões de votos. São quase 45% dos votos válidos. Então, realmente, é por um Alckminzinho, é por um Álvaro Dias, é por um Amoedo ou todos esses pequenininhos juntos, a gente pode decidir essa eleição ainda no primeiro turno. Então, eu quero já fazer aqui, de antemão, um pedido nessa live, que eu não vou demorar muito nela, a todos vocês. Se você pensa, assim como nós pensamos, que a questão das zonas eletrônicas é um calcanhar de Aquiles, a gente não tem 100% de certeza que elas são confiáveis. Pelo contrário, a gente tem muito a desconfiar de que elas podem ser manipuladas. A gente tem que fazer um esforço cada vez maior de dar visibilidade para que todo mundo enxergue, para mim já está claro, mas para que todo mundo enxergue como o Jair Bolsonaro está muito maior que todos eles juntos. Faça um esforço agora nessa reta final de convencer as pessoas a não darem um voto inútil. O voto inútil hoje é em Alckmin, é em Amoedo, é em Álvaro Dias, é em Daciolo, é em todos esses que não têm chances de ir para o segundo turno, mas que se os eleitores deles, por mais que tenham a convicção de que eles sejam melhores que o Jair Bolsonaro, e ninguém está falando aqui que o Jair Bolsonaro é o melhor de todos, eu acho ele o melhor, mas para você que não acha, entenda a importância de matar essa eleição já no primeiro turno. Então pessoal, compartilhe essa live, peça para quem está no meu Facebook, quem está no meu Instagram, não vai conseguir compartilhar essa live, mas converse com as pessoas que são eleitoras desses candidatos que eu falei, aquelas pessoas que estão dispostas a não irem votar, que estão de saco cheio com política, com toda a razão, que é importante elas darem voto de protesto em Jair Bolsonaro, para eles matarem essa eleição no primeiro turno e não correr o risco de ter de volta as trevas do PT comandando esse país. Eu não tenho dúvida de que o Jair está muito mal com a idade, que ele vem em sua idade de lavada no possível segundo turno, mas a gente não sabe até que ponto as urnas eletrônicas são manipuladas e a gente não sabe até que ponto eles vão poder, de alguma forma, usar um dinheiro que eles juntaram de caixa a dois ao longo desse tempo todo. Só um exemplo para vocês, o Mais Médicos, quantos bilhões de reais já não voltaram para Cuba, porque os Mais Médicos são os médicos que eles dizem que são médicos, cubanos que vêm para cá, quanto isso não pode estar voltando para o Brasil agora para tentar comprar o voto de pessoas que são mais desinformadas e que são sensíveis a uns 100 reais, uns 150 reais na véspera da eleição. Então eu digo para você, quem tentar comprar o seu voto, pega o dinheiro, o dinheiro é seu. Quem tentar comprar o seu voto pode ter a certeza que o candidato não está tirando do próprio bolso, está tirando do seu bolso, está tirando do dinheiro que ele desviou ao longo desse tempo todo de mandato para tentar comprar o seu voto. Pega o dinheiro, vota em Bolsonaro e lá na urna, como vota a secreção, você vota em Bolsonaro. Eu quero aproveitar todos aqui, dizer que sou candidato ao Senado Federal aqui no Rio de Janeiro, então é importante quem vota em Jair Bolsonaro, votar em mim para o Senado aqui no Rio e da mesma forma em votar em senadores e deputados federais, estaduais, alinhados com a gente para a gente ter a possibilidade de fazer as mudanças que o Brasil precisa. Eu quero estar junto com meu pai lá em Brasília, para junto com ele, lado a lado, poder bater de frente com todo esse sistema corrupto que está aí. Vai ser muito difícil. Então é importante a gente ter uma tropa de choque de Bolsonaro lá no Congresso Nacional com senadores, deputados federais alinhados com ele e da mesma forma os deputados estaduais nas assembleias e em cada estado. Então pessoal, vamos dar um gás nessa reta final. Faltam pouquíssimos dias. Então a participação direta, o engajamento de cada um de vocês nessa reta final vai fazer a diferença. É questão de alguns 3% ou 4%. A gente leva essa eleição ainda no primeiro turno. É verdade que o Jair Bolsonaro está muito bem, meu pai está bem. Até sexta-feira, se Deus quiser, ele vai estar em casa, pronto para fazer essas lives, pronto para dar o direcionamento para todo mundo, inclusive trazendo mais um pouquinho a fundo as propostas dele. Mas o importante é, é uma questão de estratégia. É uma questão da gente escolher o lado do bem ou o lado do mal. Todos os outros candidatos já estão se unindo contra Bolsonaro. O Ciro Gomes já está se aproximando do Haddad, já que ele viu que não dá mais para ele, para já abocanhar um possível ministério no governo do Haddad. A Marina já também afundou geral, inclusive está desmobilizando a sua equipe. E também é importante você que vota em Marina e que é contra o PT, dê um voto de confiança ao Jair Bolsonaro para combater esse sistema aqui, corrupto, velho, ultrapassado que está aí. Você que vota no Alckmin tem a convicção de que ele, infelizmente, já está até cogitando o Celial Haddad contra o Bolsonaro no possível segundo turno. Essa é uma realidade. Vocês gostem ou não, você pode até achar que o Alckmin é uma pessoa que talvez estivesse mais preparada do que o Jair para comandar o Brasil, mas tem uma questão importante, uma preliminar, como a gente diz, que não adianta se a pessoa não está disposta a fazer política de uma forma diferente, se não está disposta realmente a, ou melhor, ou não passa num testezinho básico de honestidade, não adianta, gente, não vai fazer diferente. Não vai fazer diferente. Para de jogar o seu voto no lixo. Quantos de nós já não foram iludidos pelo Lula lá atrás? Em 2002, eu lembro que em 2001, pessoal, muitas pessoas falavam, Bolsonaro, você tem que ir para o PT, é o partido da ética, é o partido da moralidade, eles vão resgatar o Brasil. E aí eles chegaram no poder e olha o que aconteceu. Quantos de nós não foi enganado pelo Aécio, um cara que também trazia essa esperança pelo fato também de estar concorrendo contra o PT, isso potencializava, ainda mais a nossa vontade de pedir o voto para o Aécio, mas olha só o que aconteceu, as investigações, Lava Jato, os grampos, os diálogos, é todo mundo faria do mesmo saco, pessoal. Nós tivemos aqui oito anos de Fernando Henrique, oito anos de Lula, seis anos de Dilma, dois anos agora de Michel Temer. Quantos atentados a um presidente você viu acontecer? Nem um. O que aconteceu com o meu pai é sem precedente na história do nosso país. É porque ele ameaça, de fato, esse sistema corrupto enraizado aqui no Brasil. Então, se você quer de verdade mudar o nosso país, vem com a gente, vem com o Bolsonaro, já no primeiro turno, porque no possível segundo turno, esse pessoal que tem muito dinheiro para fazer campanha, que tem muito dinheiro para tentar comprar o voto dos desavisados, vão fazer o possível e o impossível para tentar fraudar essas eleições e botar o Brasil de novo naquelas trevas que a gente viu, que o Lula fundou, que a Dilma fundou no nosso Brasil. Então, pessoal, faço um apelo a todos vocês. Não caiam nessas falácias de rótulos que tentam contra o Jair. As nossas redes sociais são aí as fontes fidedignas para você tirar quaisquer dúvidas sobre alguma acusação sobre nós. Óbvio que meu pai já deu algumas caneladas no passado, ele próprio admite isso, mas é uma pessoa que todo mundo percebe na forma honesta, transparente, de coração com que ele comunica os seus pensamentos, não é formatado por um marqueteiro. Todo mundo que leva esse pacote Bolsonaro para casa sabe que quando abrir esse pacote em casa não vai ser enganado, porque todo mundo tem a clareza do que nós defendemos e nós somos os que mais prezamos a democracia, o respeito à liberdade de imprensa, o respeito a uma internet livre. Nós que estamos enfrentando todos esses boicotes de Facebook, de Twitter. Temos aí um canal nosso próprio. Se você ainda não baixou, baixa o aplicativo TV Humano, melhor dizendo, que é a TV Bolsonaro. E para você ter acesso à TV Bolsonaro, é só você baixar nessa loja virtual o aplicativo Humano. Então vai lá nessa loja virtual, escreve Humano, M-A-N-O, baixa o aplicativo e passa a nos acompanhar na TV Bolsonaro, que é o nosso canal direto de comunicação, que a gente sabe que não vai ter essa censura, essa interferência por parte do Google, do Facebook, do Twitter e do próprio Instagram, diminuindo os alcances de nossas publicações. Então é importante que é um canal direto. Se na véspera da eleição derrubaram as nossas páginas, por exemplo, a gente tem esse plano B, esse backup, que é um canal de comunicação nosso direto, que é a TV Bolsonaro, e a taxa de entrega é muito maior. Lá a gente tem a certeza de que quem nos segue vai ter acesso aos nossos conteúdos. Tá, pessoal? Então assim, eu vim aqui agora no final da noite, cheguei hoje de São Paulo, fui lá visitar o meu pai no hospital. Como todos viram nessa entrevista que ele deu à Jovem Pan, pro Augusto Nunes, ele tá bem de saúde, tá se recuperando. Óbvio que ele tá um pouco fragilizado ainda, tá com a bolsa de colostomia ali pra poder fazer as suas necessidades. Enfim, ele tá passando por dores ainda, mas muito em breve ele vai estar em casa pronto aí pra voltar, tá com a gente e continuar dando essa expectativa pra milhões de brasileiros, que de fato ele é o único diferente de todo esse pessoal que tá aí. Tá bom? Obrigado a todas as mulheres que estão fazendo esses movimentos, espontâneos, voluntários, provando que as mulheres estão sim com Bolsonaro. até as pesquisas do Ibope, do Datafolha, constatam isso. Jair Bolsonaro é o preferido entre as mulheres, é o preferido entre aqueles que se declaram ter a pele negra. Então, essa tentativa de pequenos grupos de militantes que exploram essas bandeiras eleitoralmente, muitos têm, inclusive, um interesse financeiro em explorar essas bandeiras, eles aí com essas pesquisas, eles tomam um tapa na cara. A aversão deles vai por água abaixo. Então, hoje, é importante que todos nós continuemos a fazer isso que a gente tá fazendo, pessoal. Não vamos deixar nos rotular com coisas que nós não somos. Então, você, por favor, nas redes sociais, na sua casa, no seu trabalho, no seu ciclo de influência, nos defenda dessas mentiras que nos acusam. Hoje, a gente teve uma grande vitória. foi declarado improcedente um pedido do Ministério Público Federal que queria que meu pai pagasse uma indenização de 300 mil reais em função daquela palestra que ele deu nebraica, que ele fez uma piada. A justiça reconheceu, em segunda instância já, que foi uma piada apenas de mau gosto que ele fez, que não teve nenhuma ofensa, que não tem nenhuma margem para dizer que ele atuou, que ele foi racista. Inclusive, foi reconhecida a imunidade parlamentar dele para as suas opiniões. O que ele quis dizer nessa palestra nebraica foi que ele quer a independência dos quilombolas, que ele quer que os quilombolas possam explorar a sua terra, possam viver do seu trabalho, diferente do que acontece hoje, que eles são explorados pelo governo, são mantidos ali na rédia curta, com uma migalha que eles recebem por parte do governo federal. É isso que a gente não quer. A gente quer que todos sejam integrados à sociedade, a mesma coisa com os indígenas. Então, pessoal, quem puder compartilhar essa live aí nesse momento, se não for causar nenhum transtorno, compartilha a live. Vamos levar a verdade para todo mundo. É assim que a gente está fazendo essa campanha. Não tem nada diferente disso. A gente não está aqui para agradar ninguém. A gente não muda as nossas posturas conforme as pesquisas de opinião, que é assim que o PSDB faz, que o PT faz. Pega um assunto lá qualquer. Como é que a maioria da população pensa sobre isso? Então, vou falar que eu sou assim também. Mas a gente não tem isso. Nós somos genuínos, verdadeiros. E é assim que a gente pretende chegar ao poder, ao governo, com independência, para poder escolher os melhores quadros, para não ficar de cócoras, como acontece hoje. O governo, para garantir uma maioria no Congresso, compra votos de deputado com o nosso dinheiro. Isso tudo tem que ter um limite, tem que ter um fim. Se você também está de saco cheio com tudo isso, como a gente está, vota em Bolsonaro. Consegue mais um voto para o Bolsonaro no seu ciclo de influência. E dessa forma que a gente vai conseguir resgatar o nosso Brasil. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado a todos aí pelas orações, por toda a força que tem dado para nós. Meu pai já não tem mais onde guardar tanto presente que ele está recebendo. são cartas de crianças, de adultos, de idosos, são terços que são deixados lá para ele, bandeiras do Brasil, flores. Está sendo uma coisa maravilhosa. Ele está pagando um preço muito alto por querer bater de frente com esse sistema. E, mais uma vez, eu peço a oportunidade a todos vocês de votarem em Flávio Bolsonaro para o Senado, também aqui no Rio de Janeiro, número 177, para eu estar do lado dele para combater essa guerra que vai ser difícil, sozinho ele não vai conseguir, e precisa de força. Então, a todos vocês que são aqui do Rio, peço o voto para senador em Flávio Bolsonaro 177. Igual em todos os seus estados, todos que estão nos acompanhando, escolha um senador que seja do PSL ou que esteja alinhado com a gente, um deputado federal, um deputado estadual. O meu irmão Eduardo Bolsonaro é candidato à reeleição para deputado federal aí em São Paulo. Ele está vindo junto também com o seu assessor, o Gil Diniz, que é candidato a deputado estadual aí em São Paulo. O número do Eduardo Bolsonaro é 1720. O do Gil Diniz é 17120. O meu aqui é 177. O Major Olímpio, a senadora em São Paulo, é 177. Nós temos no Espírito Santo, por exemplo, candidatos nossos do PSL, junto com o Magno Malta, que também nos ajuda muito no Espírito Santo. Enfim, nós temos bons candidatos do nosso partido e de outros partidos. basta você pesquisar. Se você quiser saber algum candidato do PSL no seu estado, só você entrar no www.psl.org.br. Lá você tem acesso a todos aqueles que estão conosco. Se você quiser ajudar também na nossa campanha, financeiramente, acesse o site maisquevoto.com.br barra Jair Bolsonaro. É importante para nós, porque a gente consegue dar um mínimo de estrutura, de condições para a gente divulgar o nosso conteúdo, as nossas propostas. Se houver um segundo turno, a gente vai precisar também de mais recursos para continuar fazendo a campanha. Enfim, gente, a gente está aqui nessa. Não é por poder, é porque a gente acredita no Brasil e cada um de vocês, eu tenho certeza, também está com a gente nessa luta aí que é de todos nós. A gente está no mesmo barco e é dessa forma que a gente vai conseguir quebrar esse sistema corrupto, enraizado em nosso Brasil. Tem muita gente boa, muita gente boa pelo Brasil. Não vamos mais entregar de mãos beijadas para os corruptos o nosso país. Está bom, pessoal? Obrigado a todos vocês que me acompanharam até agora. Quem puder, compartilhe essa live. Vamos lá. O nosso lembra Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. e vamos fazer um esforço nessa reta final para decidir essa eleição já no primeiro turno, está bom? Você que é eleitor de outros candidatos, não nos leve a mal. Não dê o seu voto inútil neles, mas que você tenha convicção. Se você não votar em Bolsonaro já no primeiro turno, pode acontecer de o PT ganhar alguma força, ter alguma reviravolta no judiciário e o presidiário Lula conseguir ir para a rua e continuar enganando muita gente. ele roubou principalmente dos mais pobres o dinheiro que falta hoje para investir em educação, em saúde, nos hospitais que fazem falta para quem mais precisa. Não tem dinheiro por causa da corrupção. E é só isso. Só combatendo a corrupção de uma forma séria, não da boca para fora, mas dando exemplo como a gente dá muita coisa, a gente já vai começar a resolver nesse Brasil. Tá bom? pessoal, continuem as orações pelo meu pai, obrigado a todos vocês que estão confiando em nosso projeto e podem ter certeza, a gente está fazendo isso porque a gente acredita no Brasil, não vamos mais admitir mais um ciclo de PT ou de PSDB que nos levaram a esse caos que a gente está vivendo hoje de desemprego e de corrupção desenfreada. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, forte abraço, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e daqui a pouquinho o capitão está de volta em casa, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Valeu!